Olá pessoal, aqui é o Herbert Almeida e nós vamos comentar mais uma decisão agora do STJ. Eu sempre tenho que começar esse vídeo pedindo para você não se esquecer de deixar o like e também de se inscrever no canal. Muitas vezes você vai assistindo o vídeo, gosta do vídeo, chega no final e sai e vai para o próximo vídeo. O YouTube sempre vai tentar manter você sempre acompanhando alguma transmissão, algum evento. E às vezes você esquece de deixar o like ou de se inscrever aqui no nosso canal e esse seu like e a sua inscrição são muito importantes para todos nós. Pessoal, a decisão que eu vou comentar hoje aqui, ela tem um ponto importante para você analisar. Muitas vezes quando você faz a leitura de alguma decisão, especialmente para aqueles alunos que gostam de fazer a leitura diretamente de boletim informativo, eu sempre recomendo, a leitura de boletim informativo é para quem está prestando concurso público para a área jurídica. Você vai prestar concurso para juiz, membro do Ministério Público, advocacia pública, aí você faz a leitura de informativo. Nas demais situações, você deve buscar sempre acompanhar já uma análise um pouquinho mais explicada e não veja a necessidade de ir informativo por informativo. A gente tem visto as bancas cobrando mais jurisprudência, como tem acontecido com a FGV mais recentemente, e por isso que a gente está incrementando ou aumentando um pouquinho o nosso leque. Mas você sair lendo o informativo sem ser da área jurídica, com certeza você pode sofrer um pouquinho de dificuldade, especialmente para identificar quais são os assuntos importantes para a sua prova. E esse é um caso bem importante. Quando você lê a tese, você pensa, professor, esse assunto não tem qualquer importância para concurso público, isso é muito específico, mas aí nós vamos analisar qual que é o contexto. Quando você analisa o contexto, aí você vê o quanto que isso aqui é importante. Estou falando de uma decisão do STJ que trata sobre a interposição, a apresentação de uma ação judicial para questionar alguma decisão administrativa. Especialmente aqui o principal ponto que eu quero trazer para vocês é o que nós chamamos de instância administrativa de curso forçado. O que isso quer dizer? Sempre que você tem um conflito entre um interesse, você tem uma lesão, uma ameaça de direito, você pode ingressar na via judicial. Você não depende da via administrativa para ter o atendimento do seu pleito. Então, se você não concorda com a decisão da administração pública, se você acha que o direito seu está sendo violado, nada impede que você vá diretamente na via judicial para poder pleitear esse direito. Entretanto, existem algumas situações que exigem a prévia apreciação administrativa. Nesse caso, nós temos duas situações. Uma, a situação que exige o esgotamento da via administrativa. E duas, as situações que exigem a apresentação de um prévio requerimento na via administrativa. Ambas são situações que condicionam a interposição de uma ação judicial para pleito de algum direito. O que o STJ decidiu nesse caso aqui então? A lesão ou ameaça de lesão a direito, aptas a ensejar a necessidade de manifestação judiciária do Estado, se caracterizam em demandas de cobrança do seguro DPVAT, salvo exceções particulares, após prévio requerimento administrativo, consoante a aplicação analógica do entendimento firmado pelo STF no RE631-240, que foi julgado em repercussão geral. Essa decisão do STJ está no RESP 1.987.853, cuja decisão é de 14 de junho e foi publicada no Diário Oficial de 20 de junho. Então, é uma decisão relativamente recente. Para você entender o contexto, vamos imaginar o seguinte caso. O João sofreu um acidente de um veículo automotor e desejava obter os benefícios do seguro DPVAT. Contudo, ele foi orientado por seu advogado que a obtenção do pedido somente seria possível com ingresso judicial, independentemente de prévio requerimento administrativo, né? Então, ele nem chegou a pedir para o DPVAT, ele já foi direto para o Poder Judiciário. A pergunta que eu faço para vocês é João, em regra, poderá pleitear a concessão do seguro DPVAT na via judicial, independentemente de prévio requerimento na via administrativa? Eu já adianto a resposta para vocês, consoante, interpretação do STJ? Não, o João não pode fazer. Como regra, ele tem que solicitar o pedido administrativamente, sendo que a lesão, olha só, o que justifica eu ir ao Poder Judiciário? Uma lesão ou uma ameaça de lesão de direito? Eu só vou sofrer essa lesão ou ameaça de lesão para pedir uma manifestação judicial se eu tiver comprovado que eu fiz um requerimento na via administrativa, apesar de que essa regra comporta algumas exceções. Qual que é o dispositivo base para esse julgado? É o artigo 5º, inciso 35, que diz que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Isso aqui nós chamamos de princípio da inafastabilidade e da tutela de jurisdição. Significa dizer que qualquer lesão ou ameaça de lesão pode ser objeto de debate judicial, uma vez que no Brasil o Poder Judiciário detém o monopólio da jurisdição. Nós chamamos isso de unicidade, é o sistema da unicidade de jurisdição. Beleza, né? Eu fiz aqui um pequeno comentário com as minhas palavras no seguinte sentido, tá? O caso por si só, o tema não parece ser relevante, tanto que se você lesse isso aqui diretamente no boletim informativo, você ia, ah, isso aqui não é importante, você deixa ele de lado. Só que quando a gente considera o contexto, nós vamos ver que isso aqui tem alguns pontos importantes, tá? O que acontece? Nós estamos diante de uma situação em que o ingresso na via judicial depende de um requerimento administrativo prévio, né? A própria Constituição Federal diz que a lei não afastará da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Então, a regra é que eu posso ir direto ao Poder Judiciário. Existem, porém, algumas situações que nós denominamos de jurisdição condicionada, também conhecida como instância administrativa de curso forçado. Ou seja, eu só consigo chegar à jurisdição, ao Poder Judiciário, se eu previamente comprovei que eu fiz o pedido na via administrativa. Eu só consigo debater o tema no Poder Judiciário depois de debatê-lo, ainda que inicialmente, na via administrativa. Portanto, o ingresso na via judicial, em regra, independe da via administrativa, exceto algumas exceções, tá? Quais são as situações em que eu tenho que esgotar a via administrativa ou iniciar a via administrativa previamente? A primeira trata da justiça desportiva. Apesar do nome, né? Justiça desportiva, a justiça desportiva não faz parte do Poder Judiciário. Ela é uma instância meramente administrativa. A própria Constituição Federal condiciona o ingresso na via judicial ao esgotamento do debate na justiça desportiva. Olha só. A justiça desportiva... O que a Constituição prevê, né? O Poder Judiciário só admitirá ações relativas à disciplina e às competições esportivas após esgotarem-se as instâncias da justiça desportiva regulada em lei. A própria Constituição fixa um prazo máximo para que a justiça desportiva faça o debate sobre esse assunto, tá? A justiça desportiva não compõe o Poder Judiciário. Então, primeiro, você debate nela, na via administrativa, para só, então, você poder ingressar na via judicial. Segundo caso trata da súmula vinculante, tá? Quando o STF elabora uma súmula vinculante, essa súmula vinculante, ela obriga as instâncias, as demais instâncias do Poder Judiciário e também da administração pública. Se o descumprimento da súmula vinculante ocorrer na via administrativa, ou seja, eu estou tratando de um ato administrativo, e não do debate no próprio Poder Judiciário. Se a administração pública editam a decisão que contraria a súmula vinculante, primeiro, você deve recorrer na própria via administrativa. Você só vai poder ingressar com a reclamação junto ao STF, porque a reclamação é um instrumento previsto na Constituição e na lei da súmula vinculante, para você questionar um descumprimento da súmula vinculante. Você chega para o STF e fala o seguinte, ó, STF, você elaborou essa súmula e a administração descumpriu essa súmula vinculante, tá? Para você apresentar uma reclamação no STF, você só pode fazer isso após o esgotamento das vias administrativas, tá? Aqui eu só tenho que colocar uma ressalva. Nesse caso, eu estou falando de um instrumento específico, a reclamação constitucional, a reclamação junto ao STF. Se eu quiser ingressar com outras ações que não seja a reclamação constitucional, eu posso fazê-lo independentemente do esgotamento das vias administrativas. Então, por exemplo, um mandato de segurança, uma ação ordinária, isso eu não preciso esgotar a via administrativa. Agora, para fazer uma reclamação junto ao STF, eu preciso esgotar esse tema. Outra exceção, a lei do habeas data, né? Para você, o habeas data, ele é um remédio constitucional, ele serve basicamente para você ter acesso às informações ou então à retificação de alguma informação que consta no banco de dados público. Para você apresentar o habeas data, primeiro você tem que ter o descumprimento desse acesso. Se não existe lesão ou ameaça de direito apto a justificar a ação judicial. Então, primeiro, segundo a lei do habeas data, você tem que apresentar a petição inicial, que vai ter, na hora que se apresentar a petição inicial, melhor dizendo, você tem que ter a prova da recusa ao acesso às informações ou da recusa em fazer-se a retificação ou a anotação. É claro que aqui a gente também pode pensar um decurso de prazo exagerado. A administração pública não respondeu, mas demorou, descumpriu o prazo que ela teria para fornecer a sua resposta. Uma vez comprovado isso, justifica você apresentar um habeas data. Aqui você não tem propriamente a necessidade de esgotar a via administrativa, mas pelo menos tem que ter o indiferimento ou o decurso do prazo na via administrativa. Quarta hipótese, essa daqui, é a base para essa decisão que nós estamos debatendo agora do STJ. O STF entendeu que quando você vai ingressar junto ao Poder Judiciário, pleiteando a concessão de um benefício previdenciário, primeiro você deve ter um prévio requerimento administrativo. Qual que é o problema? O maior réu da justiça brasileira se chama INSS. Então, qualquer coisa você ingressa com a ação judicial. Isso às vezes é vantajoso, sejamos claros, até mesmo para advogados. Então existia aqui uma grande quantidade de demandas judiciais, mas que às vezes, se fossem apresentadas na via administrativa, já resolveriam a situação. Então o STF pegou e falou o seguinte, não, calma aí, vamos dar um breque nisso. Você só vai ter a lesão ou a ameaça de direito se você teve uma apreciação ou indiferimento pelo INSS, ou se houve um excesso de prazo em relação à sua análise. Antes disso, não há violação de direito ou ameaça de direito apto a ensejar a ação do Poder Judiciário. Eu não preciso esgotar a via administrativa, mas eu preciso ter uma análise ou indiferimento por parte do INSS, exceto algumas exceções. Por exemplo, se já são frequentes decisões do INSS negando esse tipo de benefício, aí você pode ir diretamente ao Poder Judiciário. Por fim, qual que foi a decisão do STJ que nós estamos debatendo agora? O STJ pegou o mesmo caso do STF, do RE 63.1.240, que trata de benefícios previdenciários, e por analogia aplicou ao DPVAT. Ele falou o seguinte, olha, o STF entende que para você requisitar um benefício previdenciário na via judicial, primeiro você tem que fazer o pedido para o INSS. Da mesma forma, de forma semelhante, se você quer o seguro do DPVAT, primeiro faça o pedido na via administrativa, tá? Então, essa que é a lógica que nós tivemos aqui. Com isso, qual que é a consequência dessa situação? Consequência que agora nós passamos a ter mais uma situação que depende de prévio requerimento administrativo. Só tem que tomar um pouquinho de cuidado, tá? Primeiro, o que o STJ falou? Que é absolutamente razoável que se pretenda a desjudicialização de direitos, ou seja, a concessão de direitos, primeiramente, na via administrativa. Segundo, apesar de você estabelecer condições para o exercício do direito de ação, apesar disso ser compatível com a Constituição Federal e ser compatível com o princípio do livre acesso ao poder judiciário, previsto lá no artigo 5º da Constituição Federal, o próprio STF, ele coloca algumas flexibilizações, né? Então, nesse caso, assim, ó, acerca de determinado conflito, não podem ficar adestritas sempre e apenas se realizar o prévio requerimento administrativo. notadamente quando a situação efetivamente vivenciada denota por si só existir inegável motivação para o ingresso em juízo dado o caráter controvertido do pleito formulado. O que eu quero dizer? O STF condicionou o ingresso na via judicial, mas isso não é absoluto, porque existem algumas situações em que você já sabe que a administração pública vai indeferir o seu pedido, de tal forma que seria uma mera formalidade de perda de tempo. Então, se nós estamos diante de uma situação em que frequentemente a administração nega o pedido, aqui já veria, ó, eu já sei que se você ingressar na via administrativa eles vão negar. Então, vamos para o poder judiciário debater esse caso, né? Então, a recusa e a resistência de seguradora, inegavelmente evidenciadas, denotam ser absolutamente impertinente falar em prévio requerimento administrativo em casos concretos pretéritos, como acontece em algumas situações, tá? Com isso, ainda que seja viável estabelecer condições para o exercício da ação, isso nem sempre vai afastar a atuação direta do poder judiciário, em especial quando houver absoluta impertinência no caso concreto da exigência atinente ao prévio requerimento administrativo, principalmente quando é evidenciada a resistência da parte diversa, a excessiva onerosidade atrelada ao pedido, exemplo, o DPVAT pede que você faça uma perícia, um exame, que vai custar, sei lá, 10 mil reais, ou o descumprimento de dever íncito à relação jurídica mantida entre as partes, como, por exemplo, o dever de prestar contas, tá? Como o caso aqui, nós temos duas situações, eu vou fazer dois resumos. O primeiro resumo é do julgado do STJ, que eu acho pouquíssimo relevante para a questão de concurso público por se tratar de caso mais específico, exceto para concursos da área jurídica propriamente dita, tá? Então, em relação especificamente ao DPVAT, a regra é que você precisa de requerimento administrativo como condição para a configuração da lesão ou da ameaça de direito, exceto se houver resistência da parte diversa, excessiva onerosidade, descumprimento do dever íncito à relação jurídica. E outros casos que demonstrem essa absoluta impertinência do caso concreto do requerimento, né? O requerimento não vai servir para nada, aí você pode ir diretamente para a via judicial. Mas o que nos interessa mesmo é este resumo aqui, este resumo aqui eu acho que é quente para questões de concurso público. Aqui eu quero trazer, então, as hipóteses que exigem requerimento ou esgotamento da via administrativa para fins de ingresso na via judicial. Então, o ingresso na via judicial e o prévio requerimento administrativo. Em regra, o ingresso na via judicial independe do prévio requerimento administrativo, mas existem exceções. Justiça desportiva, que você tem que previamente esgotar a via administrativa. Reclamação pelo descumprimento de súmula vinculante, que você tem que esgotar a via administrativa, não impedindo o ingresso de outras ações, de outras ações de outra natureza. Habeas data, que você tem que ter a recusa ao acesso ou a demora excessiva. Benefício previdenciário, essa daqui do STF, que você tem que ter o prévio requerimento administrativo, exceto hipóteses excepcionais. E agora o STJ acrescenta mais uma por analogia, pegando e emprestando a interpretação do STF desse daqui, a cobrança do seguro DPVAT, que também depende de prévio requerimento administrativo. Está vendo? Às vezes a gente pega um limão e faz uma limonada. Às vezes você pega uma tese que parece não ter nada de relevante e ela pode sim ter algo importante para a sua questão de concurso público. Se o avaliador estiver de olho nisso, ele consegue montar uma boa questão, quem sabe até uma questão discursiva para você debater. Por isso a importância dessa nossa série de jurisprudência, por isso que é importante você se inscrever aqui no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos e deixar aqui o seu like, que vai ser muito importante para a gente. Logo, logo a gente vem com um curso específico de jurisprudência para preparar você para as questões do mais alto nível de dificuldade. Um grande abraço para todos e até a próxima.